PS2 tela preta? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês como resolvi o problema de tela preta no meu PS2 Já deixa o like, inscreva-se no canal para dar aquela força Sempre temos vídeos de games aqui no canal Eu sou o Léo, vem comigo Bem pessoal, aqui hoje eu liguei meu PS2 Vou ligar o PS2, luz verde e tela preta Beleza? Não sai dessa tela preta de maneira alguma Vou ligar mais uma vez aqui, desligar, ligar novamente E tela preta, beleza? Então pessoal, eu vou fazer esse procedimento aqui Que resolveu o problema do meu PS2 com tela preta Mas pode ser que não resolva o seu problema Pois vai depender de que o seu problema seja o mesmo do meu PS2 Beleza? Espere que ajude muitas pessoas aí O que vocês vão fazer é simplesmente estar desligando o PS2, beleza? Está desligando aqui Vamos estar pegando aqui o controle do PS2 Segurar triângulo e bola Lembrando, para fazer esse tutorial Seu PS2 tem que ser desbloqueado com o chip Matrix Segurando triângulo e bola Aperte para ligar seu PS2, beleza? Botão Power Assim vai aparecer o menu secreto do PS2 Aqui nas opções do menu secreto do PS2 com o chip Matrix Vocês não vão mexer em nenhuma opção Aqui, a não ser a que eu vou falar para vocês, beleza? Aqui vocês vão navegar aqui até Boot Mod, beleza? O que está causando esse problema de tela preta No meu PS2 É a opção Fast, beleza? Aqui, eu mudei aqui para a opção automático E parou de dar tela preta no meu PS2 Aqui vai pedir para a gente apertar Start para salvar as configurações Para salvar as configurações Seu chip tem que ser original, beleza? Se não for original, não vai salvar as configurações E pode ser que esse tutorial não funcione para você E pode ser também que o seu chip esteja com defeito Aqui vai pedir para a gente resetar o PS2 Só está resetando aqui no botãozinho E assim o problema de tela preta no meu PS2 E no seu PS2 pode ser resolvido também Como resolveu no meu Se gostou, peço a vocês que curta e compartilhe Inscreva-se no canal É like, like, like E te vejo no futuro Até a próxima Falhou, pessoal